Desculpa por você ter que me salvar. Não, eu deveria ter ficado de olho em você. Mas não se machucou. E é isso que importa. Eu fiz a maior besteira. Não fiz... Foi o seu primeiro treino com a guarda do leão, Mituto. Você vai melhorar se continuar treinando. Você acha? Claro! Eu sei você está Achando que hoje foi horrível Mas logo vai crescer Pra ser forte e incrível Eu já fui do seu tamanho Em Popó, Camomirim Hoje estou entre os melhores No reino que é sem fim Confie em mim Tire a lição Se um sonho já tem Não abra a mão Olha lá dentro Lá tem um herói Levante os olhos E supere o que dói Leve acreditar Você é quem constrói Sim, bem lá dentro Existe um herói Levante a tromba então Diga ao mundo pra ver Eu sou pequeno Eu sou pequeno, mas não é só isso Não é só isso que eu vou ser Confie em mim Tire a lição Se um sonho já tem Não abra a mão Olhe lá dentro Lá tem um herói Levante os olhos E supere o que dói Deve acreditar Deve acreditar Você é quem constrói Sim, bem lá dentro Lá tem um herói Olhe lá dentro Lá tem um herói Levante os olhos E supere o que dói Deve acreditar Você é quem constrói Sim, bem lá dentro Existe um herói Existe um herói Amar